Os servidores da Secretaria de Saúde e Serviços Públicos e da Promoção Social realizaram na manhã de ontem uma operação conjunta que resultou na retirada de 20 toneladas de lixo e entulho da residência num bairro lá na Zona Leste, em Vila Nova, hein? Olha só quanta gente trabalhando nesse mutirão. O caso chegou a ter o conhecimento da Secretaria de Saúde por meio do Centro de Referência Especializado. Bom, os agentes receberam a denúncia e na residência havia um homem de 84 anos que morava sozinho. A partir daí, a equipe verificou a situação do imóvel e a necessidade desta limpeza também. Olha só, gente. Olha o que eles tiveram que fazer. Tiveram que dar início a uma negociação com a família para a realização do mínimo mutirão. A família, a informação é que a família trancou a casa e os servidores só conseguiram retirar os materiais que estavam acumulados na área externa da residência. O responsável pelo imóvel foi notificado e agora ele tem o prazo para fazer a limpeza. Participaram do trabalho o agente de endemias da Vigilância Ambiental, o setor de Secretaria Municipal de Saúde, servidores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos também atuaram nesse mutirão. Mas que quanta gente! E é muito entulho em uma só residência. Obrigado. 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 Obrigado.